Música Fala ai pessoal de boas, eu sou o Oziel e o canal dos Boleiros Games está na área Vamos para mais um vídeo aqui do nosso Cartola FC, sejam muito bem vindos ai ao vídeo E no vídeo de hoje galera, nós vamos dar uma conferida primeiramente na tabela do campeonato Depois a gente dá uma conferida na nossa liga, a liga CDB Games que está ai na descrição do vídeo Caso você queira participar também E por fim vou dar algumas dicas para essa vigésima rodada do Brasileirão Ou seja, primeira rodada do retorno, terminou o primeiro turno do campeonato E já estamos agora no segundo turno, os jogos de volta hein galera Então vamos lá, dá uma olhada aqui na tabela do Brasileirão Série A Primeiro colocado é a equipe do Cruzeiro ai na frente com 43 pontos Cada vez mais na frente ai com vantagem Mas eles acabaram perdendo uma certa vantagem ai com relação ao segundo colocado Porém ainda são 7 pontos de vantagem para o São Paulo Que acabou chegando ai a segunda posição com 36 depois da vitória contra o Sport O Internacional de Porto Alegre que acabou perdendo a partida pro Figueirense jogando em casa Acaba na terceira posição ai com 34 pontos E o Corinthians fecha o G4 com 33 pontos Aí nós temos Fluminense em quinto, Grêmio em sexto, Atlético Mineiro em sétimo O Sport em oitavo, Santos em nono e Flamengo em décimo O Flamengo que ai acabou tendo aquelas suas sequências de várias vitórias consecutivas interrompidas né Depois nós temos a parte de baixo digamos assim da tabela que é do décimo primeiro ao último né Atlético Paranaense vem em décimo primeiro, Figueirense em décimo segundo, Goiás em décimo terceiro Botafogo em décimo quarto Chapecoense em décimo quinto Palmeiras em décimo sexto ali conseguiu escapar da zona nessa rodada Criciúma em décimo sétimo já vai abrindo ali a zona de rebaixamento E ai tem Coritiba e Bahia com 17 pontos ali na zona E o Vitória e o Lanterna com 15 pontos galera Pois bem, vamos dar uma olhada aqui nos jogos dessa vigésima rodada, da primeira rodada do retorno Nós vamos ter Palmeiras e Criciúma O Palmeiras joga em casa pra tentar realmente sacramentar essa saída da zona de rebaixamento com uma certa folga Porque o Criciúma é o primeiro time aqui da entrada da zona Então se o Palmeiras conseguir a vitória vai ser muito importante pra eles tentarem realmente se distanciar da zona da degola Porém, se o Criciúma vencer o Palmeiras a coisa fica muito complicada hein cara Temos Grêmio e Atlético Paranaense O Grêmio joga em casa Vem de três vitórias o Grêmio Então eu acho que o Grêmio é favorito com essa rodada contra o Atlético Paranaense Que vem ali numa maré meio ruim, tá certo? Temos Figueirense e Fluminense Um jogão de bola que o Figueirense já mostrou que não vai ser muito lá Aquele saco de pancada já vem de cinco jogos sem perder aqui Joga muito bem quando atua em casa Orlando Scarpelli E o Fluminense que se cuide cara O Fluminense que acabou saindo do G4 ali E tem que tentar voltar agora nessa rodada Então promete ser um jogão Esporte e Santos Esporte joga em casa Esporte é muito forte quando jogando nos seus domínios E o Santos também não é tão bom assim jogando fora de casa Então pra esse jogo eu acredito que o Esporte é favorito pra cima do Santos Beleza galera? Temos aqui Coritiba e Chapecoense Um jogo meio que a gente não pode apontar um grande favorito A Chapecoense vem aqui em 15º Curitiba é o 18º São dois times não muito fortes Mas vamos esperar pra ver aí o que é que rola Aí nós temos Botafogo e São Paulo O Botafogo joga em casa no Mané Garrincha Não sei como é que pode ele jogar em casa no Mané Garrincha Mas é isso aí Estádio da Copa Estádio da Copa não tem jogo E eles acabam colocando algumas partidas de times grandes O Botafogo está conseguindo ali se safar Não está nem com muita ameaça de entrar na zona Está 4 pontos na frente Mas o São Paulo tem um time muito mais forte Já está brigando ali pelas primeiras posições Então eu acho que o São Paulo é muito favorito pra essa partida contra o Fogão Temos Vitória e Internacional de Porto Alegre Vitória que joga no Barradão Joga em casa O Inter cara é aquele tipo de coisa Ganha times muito fortes Mas acaba entregando ouro pra times mais fracos Então Vitória é lanterna Mas mesmo assim eu ainda tenho um pé atrás no Inter Mas vamos apostar na equipe do Internacional Eu acho que o Inter consegue a vitória Mesmo assim não seria muita surpresa se ele acabasse perdendo a partida Temos Goiás e Flamengo O Goiás joga em casa O Flamengo que vinha numa ótima sequência de vitórias Acabou perdendo Mas eu acho que pra essa partida é favorito Tem mais time que o Goiás E deve conseguir a vitória pra cima do Goiás Que também é exemplo ali do jogo do Botafogo Vai jogar em estádio de Copa Aí no Arena Pantanal Tá certo? Vamos aqui para Corinthians E Atlético Mineiro Galera Corinthians vai jogar em casa Atlético Mineiro joga fora Por conta disso é óbvio E promete ser o jogo da rodada São dois times muito bons O Corinthians que vem de empate O Atlético Mineiro vem de vitória Então um jogo que a gente não pode apontar um favorito Eu diria que o Corinthians é um pouco mais Forte do que o Atlético Mineiro Mas é um jogo que como eu falei Tudo pode acontecer Os dois times são muito qualificados Por fim nós temos Cruzeiro e Bahia Aqui o Cruzeiro jogando em casa Não preciso nem dizer que o Cruzeiro É totalmente favorito Pra essa partida Contra a equipe do Bahia Pois bem Agora vamos dar uma conferida Em como ficou o meu time Para essa rodada Do Brasileirão Minha gente Mas antes galera Vamos dar uma olhada Primeiramente Na Liga CDB Games A nossa Liga aqui do canal Vamos dar uma conferida Como foi a classificação Na última rodada Quais foram os melhores Nessa última rodada O Toachman FC Olha só Teve 92.87 pontos E foi eleito o melhor time da rodada O Tubarão Soccer Club Com 84.52 Foi o segundo colocado E o Destroyer 37 Com 80 pontos Foi o terceiro colocado Não vou mostrar a classificação No mês Porque é a mesma coisa Tá certo Já que foi a primeira rodada Do mês Vamos agora Para a classificação Do campeonato O primeiro colocado É o Tsunami FSC Com 1230.56 pontos Segundo colocado Para SCCR Capão Com 1168.54 pontos E o terceiro É o FC Japa Com 1164.59 pontos No campeonato Eu vim ali na 46ª posição Brigando lá por fora Vocês viram lá O que eu fiz Nessa última rodada Eu fiz 40.45 pontos Fui mal Mas não fui tão mal Quanto na rodada passada Que meu Deus Tinha ido péssimo Vamos aí Tentar recuperar Esses pontos Que a gente está perdendo Nas últimas rodadas Pois bem galera Vamos agora Dar uma conferida Como está o meu time Para essa 20ª rodada Do Brasileirão E Rufner Os tambores Vamos lá Famoso 4-3-3 Como eu sempre uso E vamos que vamos O goleiro É o Diego Cavalieri Do time do Fluminense O lateral É o Mike Do Cruzeiro E o Fabrício Do Internacional Na zaga Nós temos o Pedro Jeromel Do Grêmio Eu não conheço Esse zagueiro Mas ele tem Uma média boa E vai jogar em casa Contra o Atlético Paranaense Então eu resolvi arriscar E o Manuel O velho conhecido Manuel Que era jogador Do Atlético Paranaense Está no Cruzeiro Atualmente Coloquei o Manuel Que é do Cruzeiro Aqui na zaga Fechando a nossa defesa Com esses 5 jogadores Dois jogadores do Cruzeiro Que eu acho que não leva gols Um jogador aqui do Inter Um do Grêmio E um do Fluminense No meio de campo Nós temos o Juliano Do Grêmio É uma aposta Porque o Juliano É um jogador bom Mas ele não pontua Bem nunca É impressionante Como o Juliano Nunca vai bem no Cartola Então É sempre uma aposta Colocar ele Vai que ele faz um gol E tal Mas geralmente é assim Menos um Faz negativo Ou então faz uma pontuação baixa Tanto que a média dele É um aqui Então vamos esperar Aí pra ver Mas é muito bom jogador Temos o Paulo Henrique Ganso Também aqui Que eu tinha apostado Na última rodada E ele foi mais ou menos Fez 2 pontinhos Mas eu deixei ele no time ainda E também O D'Alessandro De novo Eu tinha botado ele na última Fez 11 pontos Foi bem Então a gente tem que torcer Pra ele ir melhor ainda Nessa rodada agora Nosso meio de campo É formado por esses 3 jogadores Juliano Ganso E D'Alessandro Nosso ataque é formado Por Allan Kardec Do São Paulo Marquinhos Barcos do Cruzeiro E Barcos do Grêmio De treinador Eu coloquei o Felipão Minha gente Já disse pra vocês Que eu não sou muito fã Do Felipão Mas é o que eu achei Mais sensato Pra essa rodada Pois bem galera Esse é o meu time Pra essa rodada Pra essa rodada de número 20 Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Deixem nos comentários Dicas que vocês deixam Pra mim E pros outros cartoleiros Que acompanham a nossa série No Cartola Para essa rodada Do retorno Primeira rodada Do retorno E não esqueçam De deixar o like Adicionar o vídeo E adicionar esses vídeos Aos favoritos Também Porque ajuda muito Na divulgação Comentem E compartilhem Esse vídeo Nas redes sociais Beleza galera Curtam a nossa página No Facebook Siga a gente No Twitter E inscreva-se No nosso canal Pra não perder Mais nenhum vídeo De cartola Até a próxima Forte abraço Boa sorte Pra todos vocês Cartoleiros de plantão Valeu E fui Amém